Eu não ia gravar nada, não pela derrota, mas porque a temporada se encerraria no último vídeo. Mas pela quantidade de visualização, curtidas e comentários que teve no último vídeo, independente do que acontecesse nessa luta, eu tinha que gravar o próximo para agradecer todos pelas visualizações, pelos likes, pelas inscrições, pelos comentários. Eu acho que o vlog me ajudou muito a me perceber, a melhorar em certos pontos, ajudou na motivação diária, no treinamento, poder compartilhar com vocês. Vamos pra frente, vai ter outras temporadas, continue comigo. Vamos lá. O pé tá inchado pra caramba, tem umas duas chulapadas no joelho dele, meu pé tá uma bola agora. Vindo pro aeroporto agora, com um motorista muito louco. Eita porra! Como é que foi a experiência? Nossa, é surreal participar de tudo. Vai ser uma empresa foda, né? Então, tipo, é legal desde você ir no ônibus, até você ficar no hotel, participar de tudo. E mais que isso, foi foda participar do teu processo. O processo de perder peso, de se concentrar, de interiorizar o que você se preparou tantos meses pra fazer. Verdade. Independente de que foi o resultado. A gente sabe que você lutou pra caralho, que foi uma luta foda, que foram pequenos detalhes que fizeram a diferença, mas o processo todo é maneiro. Obrigada, meu, por me deixar fazer parte com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é que, por favor, seja de um castro, enquanto a sua controla esteja na posição vertical, sua mesinha de serviço de nada, e seu dedo se passa a viver lá, por favor. Gostou sim, gostou sim, gostou sim, quero mais um, mais um.